Como vai, sei que existe Como a figura que cura e permite Como vai, sei que está em sol Como a figura que cura a flor Me faz estar Me faz estar Como faz Sei que está em sol Capacidade de voltar E faz está lá E faz está lá E faz está lá Sei que está em sol E faz está lá E faz está lá Sei que está em sol E faz está lá E faz está lá Luzes no pátio Um toque vem de Londres Por me deixar afeto Eu me exonque Que me dá Que me dá Chutes Eu me exonque Luzes no pátio Um toque Vem de Londres Por me deixar afeto Eu me exonque Que me dá Que me dá Chutes Eu me exonque Luzes no pátio Luzes no pátio Um toque Vem de Londres Por me deixar afeto Eu me exonque E me dá Que me dá Chutes Eu me exonque Luzes no pátio Um toque Vem de Londres Luzes no pátio Luzes no pátio Um toque Vem de Londres Por me deixar afeto Eu me exonque Luzes no pátio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL